E fala, tudo beleza? Aqui é você, seu Fabian King, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, basicamente, eu vou estar mostrando pra vocês como é que você vai estar conseguindo colocar uma fotinha de perfil aí da básica no seu perfil do Roblox. Literalmente uma foto de anime, ou sua foto da vida real, ou uma foto de meme, sei lá. Qualquer coisa que você quiser, você vai estar conseguindo colocar aí no seu perfil. Inclusive, também vai estar conseguindo botar a foto animada do seu avatar do Roblox, ele fazendo algum emote, alguma coisa assim do tipo. E é basicamente isso que eu vou estar ensinando nesse vídeo, então fica até o final que eu vou estar ensinando certinho como é que você vai estar fazendo isso. Primeiramente, eu vou estar ensinando já pra você estar colocando com animação, que é até mais fácil do que a foto de perfil tipo de anime ou algo do tipo. A foto animada é até mais fácil porque você não vai estar precisando de algumas coisas. Essas coisas que você vai estar precisando pra foto de perfil de anime, ou sua foto de perfil da vida real, você vai estar precisando de algumas coisinhas. Então, eu vou deixar por último. E é basicamente isso. Então, antes de eu estar mostrando, já sabe, já deixa o like aí, escreve e ativa o seu som. Como a nossa meta não é inscrito, se inscreve aí que vai estar me ajudando muito. Ativa o seu som pra você não perder nenhum vídeo novo. E é basicamente isso. Agora, sem mais, nem menos. Bora estar indo, primeiramente, lá pro Twitter pra eu estar mostrando pra vocês que é real, que não dá ban e que é vapo, vapo não me. E bem, já estou aqui no Twitter, como vocês podem ver. E basicamente sim, existe literalmente o perfil aqui desse cara, que ele tá com uma foto totalmente nada a ver aqui desse velho, que eu nem sei quem que é esse cara aqui, mas de boa. Se eu subir mais um pouco aqui no próprio perfil dele, ele mudou a foto dele, agora tá esta foto aqui. E se eu vir aqui no Twitter do RobloxRTC, basicamente ele vai falar aqui, atualmente existe uma tendência de falha do Roblox, que foi descoberta permitindo que os jogadores coloquem uma PNG de avatar esticado como seu avatar. Ou seja, você vai estar costumando colocar uma foto PNG, basicamente, o que é totalmente livre. Mas foi basicamente um youtuber americano que descobriu isso aqui, esse makebook barra glitch, tá mais pra glitch isso aqui, só que não dá ban. Porque é uma falha do próprio Roblox, ninguém tá tomando um banco com isso, tá totalmente de boaça. E é basicamente isso. Bem, como vocês podem ver, que o meu perfil está sem animação nenhuma, sem nada, tá tranquilinho, que eu deixei aqui normal, pra estar mostrando pra vocês como é que tá funcionando. Se bem que aqui já tá com uma animaçãozinha, como vocês podem ver, ó. Aqui no meu personagem, o boneco normal do Roblox não fica fazendo isso aqui, mas o meu no caso está. Ou seja, vá pro vá pro nome, só que a foto de perfil mesmo aqui está normal. Então, eu vou estar ensinando pra vocês agora como é que você vai estar deixando ela animada, seu boneco, fazendo algum gesto. Porque como vocês podem ver aqui, ó, a foto de perfil normal aqui de todo mundo, é literalmente, tipo, o enquadramento da cara do teu boneco do Roblox. Então, basicamente, eu estou ensinando pra vocês como é que você vai estar mudando isso. E é bem simples, você basicamente vai estar vindo neste link aqui, que eu deixei, provavelmente, aí na descrição ou nos comentários fixados, eu acho que na descrição. É, e vai estar copiando aqui do número 13 até o 36. Você vai estar, literalmente, dando um Ctrl C aqui, ou um botão direito e clica em copiar. Você vai estar copiando, lembrando, do número 13 aqui até o 36. Não pode ser até o 34, senão não vai dar certo, tem que ser até o 36. Depois, você vem no seu perfil, você clica aqui em perfil. Vem aqui, clica com o botão direito em qualquer canto, que não seja, sei lá, qualquer canto aqui você clica com o botão direito. Clica em inspecionar. Lapo, vapo. Aí você vai vir pra cá, mas calma, que isso aqui vai mudar sim pras outras pessoas. Isso aqui não é meme nem nada. Tanto que se eu vim aqui pesquisar o nome desse cara, esse cara vai estar com essa foto. Bora estar pesquisando aqui ao vaso, pra vocês estarem vendo que realmente muda. E bem, mano, como vocês podem ver aqui, acabei de vir aqui no perfil do cara. Plasmaticus. E, basicamente, ele está com a foto aqui. Eu nem sei quem é esse cara, é o X-Tentacton, o Lil Nex, sei lá quem que é esse cara. Que ele colocou aqui de perfil. Mas, tipo, isso aqui é literalmente a foto dele, de perfil, do Roblox. Literalmente, pode colocar qualquer coisa. A maioria dos caras está colocando coisa, tipo, meme. Como, por exemplo, aquele careca ali. Tipo, nada com nada. Esse careca aqui, basicamente. A maioria está colocando meme. Mas você pode literalmente colocar uma fotinha de anime. Ficar ali estilosinho. Ou sua foto da vida real, pra zoar e lasque-se. E é basicamente isso. Então, agora sim, bora estar ensinando. Depois que você veio aqui no inspecionar, você clica no console. Porque se você muda qualquer coisa aqui, só vai estar mudando pra você. Não vai estar mudando pra você e outras pessoas. Porém, se você vem em console, você pode estar alterando os arquivos, os códigos, aqui, da sua página do Roblox. Do seu perfil. Lembrando que isso aqui não é hack, não tem vírus, não tem nada. Tipo, nada mesmo isso aqui. Tem absolutamente nada e não dá banho. Então, é vapo, vapo. Depois que você veio em console, você copia isso aqui, como eu já disse. Você dá um control V aqui. E eu vou estar explicando como é que funciona isso aqui, que cada coisinha dessa aqui quer dizer mais ou menos. E, basicamente, essa distância scale, quer dizer a distância que o teu perfil vai ficar aqui. Tipo, a minha cara aqui tá bem perto do perfil aqui. Bem perto da câmera que tirou a foto, sei lá se é assim que eu posso falar. Mas tá bem perto, minha carinha. Se eu aumentar, vai de 0.5 a 4. Se eu aumentar pra 4, meu perfil vai ficar mais afastado. Ali, ó. Calma aí. Se eu aumentar pra 4, vai ficar um pouco mais afastado. Mas como eu não quero, eu vou deixar em 2 mesmo. Mas o importante pra você deixar com o emote a sua foto de perfil é, basicamente, este emote A7ID. Basicamente, aqui, aonde a mágica acontece. Basicamente, pra você deixar a sua foto animada ou com algum emoji, algo do tipo assim, Você vai ter que vir aqui no seu avatar, pra você pegar o emoji que você tem no seu avatar. Vem aqui em animações. Depois que você vem em animação, vem em emote. E pega qualquer emote aqui. Eu vou pegar... Ó, vou pegar qual? Vou pegar esse continência aqui e vou pegar o estádio. Não precisa abrir link em nova guia que nem eu abri aqui. Você só precisa abrir, tipo, a página do emote. E, basicamente, você vai tá copiando este número aqui. Que está aqui no link. Você vai tá copiando este número que tá aqui no link. Copiou. Você volta aqui pra página do Roblox. E apaga este zero que tá aqui, ó. Do lado do emote A7ID. Apaga. Dá um CTRL V. E... Você vai ter colocado o número aqui. Depois você desce aqui. Clica aqui embaixo. Pra voltar pra escrever pra cá. E aperta Enter. Apertou Enter. Salvou tudo. Você dá um F5. E vai ter mudado tudo. Bora tá dando um F5. Eu não vou nem cortar nem nada. Só pra vocês verem que realmente funciona isso aqui. Meu boneco vai tá com uma animaçãozinha ali. E vá pro Vapu Nami. Bora tá vendo aqui se foi. Ih, ih. Bora ver. Bora ver. Carrega, carrega. E como vocês podem ver, meu boneco está com a mãozinha ali. Ele não estava antes. Provavelmente isso aqui vai tá mudando também, ó. Mas como vocês podem ver, a mãozinha dele tá ali. Eu vou tá até fazendo uma coisa aqui pra vocês. Vou tá tentando tirar de perto a câmera. Porque a câmera tá muito perto do meu boneco. E vá pro Vapu. Bora tá dando um F5 aqui pra ver se ele vai ficar batendo continência. E Zawarado. Como vocês podem ver, basicamente, o meu bonequinho se afastou. Eu vou tá voltando aqui pro home e voltando lá pro perfil. Só pra vocês estarem vendo que não é fake news. Realmente tá assim minha foto de perfil ali no canto esquerdo. Muito pequenininho mesmo. Mas basicamente tá distanciado a minha foto. E com uma animação. O que é totalmente lindo, meu parceiro. Literalmente lindo. Esplêndido. Eu vou tá colocando outro emoji aqui pra vocês estarem vendo. Rapidamente, rápido. Vem aqui em console. Dá um Ctrl V. Antes copie isso aqui, né. Claramente. Dá um Ctrl V. Vai no emoji que você quer. E agora eu vou nesse outro aqui, ó. Ctrl V. Quer dizer, Ctrl C. Depois vem aqui nesse zerinho. Substitui o zero pelo... Pelo ID do emote. Vem aqui. Dá um Enter. Ou distancia caso você queira aqui. Lembrando que vai de 0.5 a 4. Então vocês tem que se basear por esse número. Agora sim, bora tá vendo como ficou esse outro emote aqui. Tá dando um F5 rapidamente, rápido. Ih. Bora tá vendo. Cadê, cadê? Cadê? Ih, vá pro doidão. Vou deixar isso aqui mesmo. Porque isso aqui tá bem bugante do jeito que eu gosto. E é basicamente isso. É... Basicamente assim que você vai tá deixando o seu emote. O seu bonequinho fazendo alguma dança. Alguma coisa ali. O que é muito da hora mesmo. E bem. Agora pra você tá colocando uma foto de perfil como esse aqui. Já é um pouco mais difícil. Você basicamente vai ter que ter uma combinação de itens. E... Vai precisar também... É... De uma T-shirt. Eu vou tá vindo no meu avatar aqui. Só pra vocês estarem vendo do que eu tô falando. Você basicamente vai precisar de uma T-shirt. Tipo essa aqui do Teurock. Eu não vou tá conseguindo fazer aqui no vídeo. Porque você vai tá precisando comprar algumas coisas. Que custam Robux. Infelizmente. Como vocês podem ver. Eu só tenho 40. Então é tururu. Você vai tá colocando alguma T-shirt. E depois você vai ter... Vai precisar tá colocando... Algumas partes de corpo. Tipo... Daquele corpo lá redondo que tem no Roblox. Tipo isso aqui ó. Tipo esses braços nada a ver. Só vai tá... Vai ficar horroroso. Pra você tá conseguindo colocar uma foto de perfil. Mas... Dá pra colocar. Então... Deixa eu tá pesquisando o nome desse cara aqui. Só pra vocês... Tarem vendo... É... Quais são os itens certinho. Plasma... Isso... Esse aqui que é o nome do cara? Acho que é. Bora tá entrando no perfil deles. Só pra você tá vendo certinho do que você vai tá precisando. E bem. Acabei de entrar aqui no perfil do cara. Que tá com a foto de perfil. Basicamente bora tá vendo os itens que você vai tá precisando. E bem. Você basicamente vai tá precisando deste item aqui. Dessa perna. Deste rabo. É... Vai tá precisando também desta orelha. Aqui gigantesca. Desses braços aqui. E deste corpo. Basicamente. Bora tá vendo aqui certinho os itens ó. Não tem como comprar esse item aqui. Pra você conseguir ele. Você tem que comprar o set completo. Que é mó bichão de lava. É um bagulho bem diferenciado. Minha internet tá um cocô né mano. Não tá carregando nada. Não sei se é o Roblox que tá bugado. Mas enfim. Basicamente você vai tá precisando comprar essas coisinhas aqui. No caso não tá carregando nada. Minha internet está explodindo aqui. Porque eu abri um milhão de páginas ao mesmo tempo. E sei lá o que tá acontecendo. Mas você vai precisar dessas coisas aqui. Que tudo custa bastante Robux. Então é bem difícil. De você tá colocando uma foto. Foto mesmo em si. De perfil. Mas dá pra você colocar o emojizinho ali do básico. Que é Vapo Vapo no Mi. Aqui ó. Vou tá voltando aqui ó. E basicamente eu estou lá. Bora tá vendo aqui no meu perfil. Tá dando uma atualizada aqui. Só pra vocês estarem vendo certinho. Que funciona tudo. É Vapo Vapo no Mi. E. Bem. É basicamente isso né mano. Esse foi o vídeo. Agora eu tô com o T-Roc aqui. Semente magnífico. Explaned do melhor do mundo. E é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso eu tenha ajudado você agora. Você vai ter um emojizinho. Pra se diferenciar de todo mundo. Porque como você pode ter visto ali. Nenhum dos meus amigos aqui no Roblox. Tá usando emojizinho. Tá usando emojizinho no perfil. Então você vai se diferenciar de todo mundo. E tirar uma ondinha com seus amigos. E é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado. Deixa o like aí. Escreve. Ativa o seu noção. Como a nossa meta é de 10 inscritos. É isso aí. Valeu. Valeu. E fui. Tchau. Tchau.